Se você quer realmente falar espanhol, você precisa de duas coisas. Primeiro, determinação. E em segundo lugar, um projeto. Conheça meu curso Espanhol 21. Link na descrição do vídeo. Você saberia pedir ajuda em espanhol? Não? Então, aprende comigo. Buenas, buenas criaturas do YouTube. Aqui, Lucho Aguilar, do canal Lucina de Espanhol. E neste vídeo vamos falar sobre como pedir ajuda em espanhol. Te vou mostrar sete frases que corresponden a sete formas de pedir ajuda, de solicitar uma ajuda. Imagínate, por exemplo, que estás em outro país e pasas por determinadas situações e tens que pedir ajuda. Bueno, tem que entender aqui duas coisas. Que há duas maneiras de dizer, ou melhor dito, duas situações de pedir ajuda. A primeira seria uma situação informal. Por exemplo, quando tu lhe pides ajuda a teu amigo, a teu irmão, a uma pessoa que é de teu entorno. E outra situação é a situação formal. A situação formal, quando tu conversas ou lhe pides ajuda a uma pessoa que tu não conheces, ou a uma pessoa maior. Uma situação formal. Eu te vou mostrar neste vídeo cinco frases em estilo informal e duas frases em situação formal para que tu veas a diferença entre ambos registros. Está bem? Então, que coisa tu necessitas? Necesitas tu quaderno, tu lápiz ou bolígrafo e estar listo para anotar as frases. E em cada frase eu te vou dar uma explicação um pouco mais profunda. Está bem? Bom, antes de iniciar diretamente com as frases, me apresento rapidamente. Sou Lucho Aguilar, teu professor de Espanol Online. E este é teu canal Usina de Espanol. O objetivo do canal é darte a maior quantidade possível de material gratuito de altíssima calidad. Então, suscríbete agora mesmo. Bom, sem mais demora, vamos para as frases. Acompáñame. Muito bem. Frases de situações informais. Vejam, temos cinco frases. A primeira frase diz o seguinte. Me podes ajudar com estas cajas, por favor? Cajas, caixas. Então, imagina a seguinte situação. Que tu tens que levar, tens que transportar ou tens que cambiar de lugar, Unas caixas que son pesadas e te gustaría tener a ajuda de alguém. E a pessoa a que tu le vas a pedir ajuda é um amigo, um pariente, teu irmão, teu primo, etc. Uma pessoa que tu tens confiança. Então, utilizarás o estilo informal. Observa. Me podes ajudar com estas cajas, por favor? Outra vez. Me podes ajudar com estas cajas, por favor? Por favor. Recuerda que a letra V, que seria em português V, se pronuncia como V. Então, por favor. Me podes ajudar com estas cajas, por favor? Frase número dois. Puedes ajudar com estas cajas, por favor? Puedes ajudar com estas cajas, por favor? Observa que a diferença é bastante sutil entre a primeira e a segunda frase. A primeira frase tem este pronombre ME, a primeira frase, antes do verbo poder que aparece aqui conjugado. Me podes ajudar. E na segunda frase dizem, Puedes ajudar me. En a segunda frase, este pronombre ME aparece depois do verbo ajudar. Depois do verbo ajudar em infinitivo. Ayudarme. Puedes ajudar me com estas cajas, por favor? As duas formas são correctas. Eu posso dizer, me podes ajudar? Ou posso dizer, podes ajudar me. O que quero que entiendas é que o pronombre, aqui, em este caso, o pronombre ME, pode venir antes do primeiro verbo, quando está conjugado, ou depois do segundo. Pero nunca, bajo nenhum concepto, pode aparecer entre os dois verbos. Que cosa quero dizer? Que é incorrecto dizer, podes me ajudar. Esa frase está incorrecta. No digas, podes me ajudar. Di, me podes ajudar ou podes ayudarme. Frase número tres. Me echas una mano con estas cajas. Me echas una mano con estas cajas. Bueno, aqui tenemos una expresión popular que é echar una mano. É uma expressão idiomática. Echar uma mano significa dar uma mão, ajudar. Está bem? Então aqui dizem, me echas uma mano con estas cajas. Me echas uma mano con estas cajas. Se me toma uma mãozinha, uma mão, com estas cajas aqui. Frase número cuatro. Échame una mano con estas cajas, por favor. Échame una mano con estas cajas, por favor. La frase número cuatro está em imperativo. É uma coisa enfática. Échame. É como, ajudame. Échame. E quando estamos falando do imperativo afirmativo, o pronombre aparece sempre depois. Échame. Formando uma sola palavra. Échame uma mãozinha com estas cajas, por favor. Número cinco. Necesito levar estas cajas. Ayúdame, por favor. Ese por favor é uma maneira muito coloquial, muito informal de dizer por favor. Para não dizer por favor, dizem apenas por favor. Nada mais. Por favor. Ayúdame, por favor. Necesito levar estas cajas. Ayúdame, por favor. Muy bem. Agora que tu já has escrito as frases, as cinco frases de as situações informais, vamos a repetirlas. Escucha e repite. Número uno. Me puedes ajudar con estas cajas, por favor. Muy bem. Otra vez. Me puedes ajudar con estas cajas, por favor. Número dos. Puedes ayudarme con estas cajas, por favor. Otra vez. Puedes ayudarme con estas cajas, por favor. Número tres. Me echas una mano con estas cajas? Me echas una mano con estas cajas? Se você quer realmente falar espanhol, você precisa de duas coisas. Primeiro, determinação. E, em segundo lugar, um projeto. Conheça meu curso Espanhol 21. Link na descrição do vídeo. Número cuatro. Echa-me una mano con estas cajas, por favor. Otra vez. Échame una mano con estas cajas, por favor. Número cinco. Necesito llevar estas cajas. Ayúdame, por favor. Ayúdame, por favor. Muy bien. Veamos. Muy bien. Número seis. Disculpe la molestia. Podría, observa aquí el verbo poder como está, podría decirme dónde queda el parque central. Otra vez. Disculpe la molestia. ¿Podría decirme dónde queda el parque central? Entonces, cuando yo abordo a una persona en la calle, por ejemplo, digo, disculpe la molestia. ¿Podría decirme dónde queda el parque central? ¿Dónde queda, dónde fica? Número siete. Perdón. ¿Me podría decir qué hora es, por favor? Perdón. ¿Me podría decir qué hora es, por favor? Y aquí notamos algo muy parecido con lo que expliqué anteriormente. Mira, yo puedo decir podría decirme o me podría decir, pero nunca colocar el me entre los dos verbos. Por ejemplo, podría me decir está incorrecto. Eso está mal. Está mal. Se dice podría decirme o me podría decir. Vamos a repetir estas dos frases para practicar nuestra pronunciación. Número seis. Escuche y repite. Disculpe la molestia. ¿Podría decirme dónde queda el parque central? Otra vez. Disculpe la molestia. ¿Podría decirme dónde queda el parque central? Número siete. Perdón. ¿Me podría decir qué hora es, por favor? Perdón. ¿Me podría decir qué hora es, por favor? Muy bien. Tienes en tu cuaderno ahora siete frases. Para practicar estas frases. Para practicar en la escritura. Yo quiero que ahora tú escribas en los comentarios una de las siete frases. Cualquiera de ellas. Escríbela en los comentarios. Y de esa forma tú practicas tu escritura también. Bueno. Eso ha sido todo. Nos vemos en el próximo video de Usina Español. Chau y cuídate.